A prévia da inflação oficial registrou alta de 0,46% em fevereiro, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. Essa história está na tela. O IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial para este mês de fevereiro, trouxe aqui para Brasília um aumento de 0,46%. É uma taxa um pouco mais alta que a registrada em janeiro, que foi de 0,43%. Já a previsão da inflação em nível nacional ficou neste mês em 0,76%. Esses dados todos foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. Então, seis dos nove grupos pesquisados pelo IBGE apresentaram altas aqui no Distrito Federal. O grupo com maior alta foi o grupo da educação e, na sequência, vem justamente o grupo da alimentação e bebidas, com uma elevação de 0,83% no mês de fevereiro. Então, houve altas nas frutas. Passear pelo mercado acaba ficando mais complicado por conta dos preços mais salgados, especialmente em alimentos como a banana, também melancia e mamão. Bebidas e infusões também ficaram mais caras, de acordo com o IBGE. Inclusive, a cerveja ficou 3,80% mais cara, assim como o refrigerante e a água mineral, que aumentaram 1,47%. Agora, nem tudo são más notícias. Existem também aqueles alimentos que puxaram uma queda ou puxaram para baixo. Esse IPCA 15, um deles é justamente esse aqui, olha. A cebola, o quilo da cebola caiu, segundo o IBGE, 18,1%. Aqui neste mercado, ela está saindo a R$ 4,99 o quilo. Também ficaram um pouquinho mais baratos o queijo e o limão. O limão, inclusive, teve uma queda bastante expressiva de 20,69%. Foram esses os dados divulgados pelo IBGE, para que a gente tenha uma noção de a quantas anda a inflação aqui no Distrito Federal e também em todo o país. O peso, a gente sabe, é no bolso de todo mundo. Com certeza, Ari. Obrigado pelas informações e pela dica importante. Nada melhor, gente, que calculadora, aquela listinha de sempre, caneta e atenta ali a tudo que você vai comprar, porque os preços estão exorbitantes, mas, lógico, tem que pesquisar sempre na hora de fazer aquela compra, tá bom?